Bom, e aí, vale a pena ler Imperador Pinguim parte 1 da editora Igomoss? Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fabio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno Eu espero que todos estejam bem por aí Meus amigos, chegou já nas bancas o primeiro encadernado do arco chamado Imperador Pinguim Na verdade são dois encadernados que a editora Igomoss vai lançar na coleção A Lenda do Batman Edições 7 e 8 E resolvi fazer então um vídeo aqui pra falar minhas opiniões sobre a primeira parte dessas histórias Que é Imperador Pinguim parte 1 E a releitura que eu fiz desse arco não foi pelo encadernado da Igomoss E sim pelos formatos americanos aqui dos 952 que a Panini lançou na época com este arco aí Eu tô fazendo a leitura através das mensais porque a editora Planeta de Gostinho sempre tem aquele problema de envio Que demora pra caramba pros assinantes Então já pra me adiantar aqui eu já relio então o arco Quando vier o encadernado eu vou reler pela terceira vez essa parada aí Mas eu quis fazer já esse vídeo pra trazer minhas opiniões pra você né meu amigo Que for então na banca e quiser comprar esse encadernado pra saber a minha modéstia e singela opinião Mas antes de eu começar aqui eu gostaria de convidar os amigos a fazerem suas compras na Amazon Através dos links que estão aparecendo na sua tela que é o pixelcom2x.me barracavela1cigo E aproveitar e já se inscrever nas redes sociais do canal Deixar a sua curtidinha Bem como se inscrever neste canal se você é novo ou novo Porque é prioridade sempre falar sobre Batman inclusive histórias ruins Então meus amigos Imperador Pinguim foi lançado no Brasil nessas edições mensais aqui de 13 até 17 né Da editora Panini obviamente Dos novos 52 a segunda série do Batman pela editora né Inclusive tem a edição número 13 que é esta aqui né Que tem o Coringuinha Ela tem também um Coringuinha né Desculpe Na verdade ela tem também uma capa variante que é esta aqui Que eu acho essa capa muito mais bonita do que esta aqui né Mas tá aí só um detalhe né Inclusive é importante ressaltar aqui que esta saga Na verdade esse arco de história chamado Imperador Pinguim Ele se passa durante o arco da morte da família Que é quando o Coringa volta aí né Nos novos 52 para aterrorizar todo mundo Aquela versão do Coringa lá sem o rosto e tudo mais né E é muito importante você saber isso pessoal porque é o seguinte Este arco morte da família tem muita relação com este arco do Imperador Pinguim E eu acho que talvez num sentido negativo assim sabe Este arco era escrito pelo John Layman E tem os desenhos do Jason Faber O Jason Faber com um traço assim que ele ainda não se assemelha muito ao traço que a gente vê hoje em dia né Ele é um puta desenhista né Mas nessa época os novos 52 ele já tava numa forma bem bacana assim E eu acho muito interessante o traço pelo menos nessa revista né Essas histórias, essa história basicamente do arco do Imperador Pinguim Foi lançada na revista TechTube Comics lá nos Estados Unidos A partir da edição número 13 vai até a edição número 17 É um arco em 5 partes então é um cadernãozinho que vai vir bem fininho aí pela editora Igualmos né Ou não também né Porque essas revistas tem histórias extras eu poderia dizer assim né Tem a história principal mas tem uma historinha extra lá que complementa a narrativa contada na história principal E basicamente você acha que é uma história do Pinguim essa aqui né Imperador Pinguim, o Pinguim tá na capa faz sentido né Pois é, você está enganadinho aí meu amigo Não tem nada a ver, na verdade tem a ver com o Pinguim Mas o Pinguim não é o vilão da vez aqui né O Pinguim é na verdade um artifício pro outro vilão surgir E esse vilão é o Ignatius Ogivis Eu devo estar pronunciando muito errado este nome mas ele é bem difícil Que este rapaz aí ele é tipo um assecla Um cara que faz tudo pro Pinguim Ele acessora, ele dirige o carro pro Pinguim Ele faz um monte de falcatrua em nome do Pinguim É um cara do crime aí que passou a ser uma espécie de braço direito do Pinguim né E a trama começa mostrando ao leitor o Pinguim né O Oswald Cobblepots com as suas falcatruas aí dentro de Gotham né Seus problemas direto com Bruce Wayne, com a cidade e assim por diante né Só que com o passar das edições você vai vendo então Esse Ignatius Ogilvy Acendendo dentro da empresa do Pinguim Especialmente pelo fato que o Pinguim Ele acaba tendo que sair das histórias Porque ele vai lá aparecer no arco Nessas histórias da morte da família O Pinguim aparece bem rapidinho lá E isso dentro da história é mostrado pelo John Lehmann Momento lá onde está o Coringa lá junto na sala com o Pinguim E o Pinguim está lá falando Olha eu não vou poder ficar por muito tempo aqui Eu vou ter que sair pra ir no asilo Arcan lá Ver os negócios do Coringa aqui Então eu vou pedir pra você meu braço direito E Ignatius Ogilvy ficar no meu lugar e tocar os negócios Beleza? Só que esse braço direito do Pinguim ele tem muita raiva na verdade Do Pinguim e ele quer passar a perna no seu chefe Então o arco na verdade acaba trazendo toda esta parte do E do Guinachos aí Acendendo mas passando a perna no Pinguim Enquanto o Pinguim está lá dentro do arca E até que é interessante isso Mas esse vilão na verdade não convence tanto E o fato também meus amigos que é o seguinte Essa história ela meio que se parece a trama aqui do arco como um todo Mas na verdade tudo isso é em segundo plano Dentro dessas histórias e dentro de cada edição Porque na verdade cada edição vai tratar de um problema específico da edição Entendeu? E o pano de fundo todo é então o Ignatius Ogilvy Acendendo aí dentro do Império do Pinguim E passando a perna no Pinguim Se tornando então o Imperador Pinguim Por isso que tem esse nome esse arco Bem em verdade as histórias trazem como os vilões Era Venenosa, Cara de Barro, Senhor Zez E duas edições ali mostrando na verdade uma espécie de asseclas do Coringa Na verdade não, pessoas que se inspiram no Coringa para cometer crimes, assassinatos Inclusive eles se denominam a Liga dos Sorrisos E tem o Senhor Sorriso que é um cara bem bizarro Tem aquelas máscaras de médicos Acho que da idade média Uma coisa assim Uma coisa com aquela máscara meio pontuda Até que são histórias legaizinhas Elas não ofendem basicamente Mas também elas não são nenhum primor O John Lehmann é um cara que eu não gosto tanto no trabalho dele Ele tem uns trabalhos interessantes aí Mas aqui eu acho que ele não fez um trabalho tão legal Bem na verdade essas histórias parecem muito mais assim Uma encheção de linguiça dentro da TechTube Comics Na época que estava rolando as histórias do Snyder Acaba que todo o nome desse arco Imperador Pinguim Na verdade tem pouca relação em si com a história principal dessas cinco edições Como disse, é tudo pano de fundo Inclusive eles usam um pouco dessas histórias complementares Que eu citei aí no começo do vídeo Para meio que passar essa ascensão aí do Imperador Pinguim Só que o que acontece de fato realmente é o pano de fundo também Envolvendo a morte em família, os problemas do Coringa A situação do Coringa em Gotham E meio que dominando ou mesmo contaminando a cabeça das pessoas Mostrando as pessoas ficando malucas também com o fato do Coringa ter voltado Pessoas se sentindo influenciadas, querendo matar E na verdade esse arco ele vai nessa pegada mais E realmente aí querer ser tipo um background em relação ao arco morte em família Morte da família, desculpa Inclusive vai se errar né Porque colocar quase o mesmo nome do arco lá da morte de Jason Todd Pelo amor de Deus, o Snyder também Não vou falar nada Mas ok meus amigos, é o seguinte Essas histórias assim, elas não são a pior coisa do mundo Eu não acho que ela é uma história que merecia estar aqui nessa coleção Porque veja, é o seguinte É uma história do Pinguim, um vilão clássico do Batman Não é uma história do Pinguim necessariamente É a história de um cara que é braço direito do Pinguim Que vai se tornar o Imperador Pinguim Vilão que depois já era Ninguém mais vai ler a história desse cara Tem umas histórias lá mais pra frente Que ele se torna o Imperador Blackgate Uma porra assim Mas também é um negócio que não vai influenciar pra nada no universo do Batman Então beleza, não é uma história do Pinguim E acaba também nem sendo uma história necessariamente do Imperador Pinguim Porque o pano de fundo é a morte da família E além de ser um pano de fundo da morte da família Tem outros vilões aparecendo Era venenosa, blá 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 Essas coisas que eu falei então E pra piorar a coleção aí A lenda do Batman Não trouxe até então a morte da família O arco que é referência pra essas histórias do Tech-TV Comics, né Então você vê como não faz muito sentido Tá essa história aqui nessa coleção Até o traço do Jason Fabio aqui Que tá bem interessante Tá bacana Eu acho que até eles escolheram essa história por causa do desenho Que é um desenho bonito, né Mas eu ainda acho que o Jason Fabio vai melhorar Vai tá bem melhor mais pra frente só No Renascimento ali e assim por diante, né Mas eu acho que talvez a escolha da história tenha sido só por causa dos desenhos, né Porque realmente o trabalho do John Layman aqui É qualquer nota, assim É algo que eu diria que é competente dentro do que ele fez ali, né Dentro do limite que ele podia fazer, né Que ia ser um step, ia ser um paralelo em relação às histórias do Snyder Mas ao mesmo tempo, assim, eu diria que não é nada espetacular Pra estar numa coleção que celebra o personagem Batman Até porque essas histórias pouco influenciam, assim, em relação ao que é realmente o universo do Batman, sabe Eu sei que eu tô me parecendo repetitivo, mas é bom ressaltar isso, sabe E bem verdade, eu acho que o Pinguim, o Pinguim Oswald Cobblepot Ele vai ter só um pouco melhor a participação dele dentro desse quadrinho Na segunda parte de Imperador Pinguim Porque daí é ele meio que retornando aí a relação dele como chefão aí dentro do Submundo de Gotham, né Assim, eu aconselho você a pegar essa história Não necessariamente, sabe Não é histórias assim que eu digo que são essenciais pro Batman Eu nunca colocaria numa lista pra colocar pras pessoas lerem essas histórias Não faria isso Então, acho que é uma história que agrida também as pessoas, né No sentido que é ruim, é horrível Eu até que relendo aqui, eu achei interessante alguns aspectos, né Eles dão uma forçada naquele Batman carrancudo, meio chato, assim Que eu não gosto muito Mas tudo bem, não é um Batman também que chega ao extremo da baquice também, né Então, tudo bem, é um ponto a se considerar, né O trabalho que ele faz com o Aero Venenosa é interessante O trabalho que faz com o Car de Barro é interessante aqui também Essa parte que tem a Liga dos Sorrisos ali Como os Asseclas ou os Admiradores do Coringa se colocam Eu achei talvez o ponto mais alto, assim, em relação a essas cinco partes Essas cinco edições que são compostas nesse encadernado, né Inclusive, esse Senhor dos Sorrisos, eu achei talvez ele meio fraquinho Mas também não é um vilão que te agride, que faz você pensar Nossa, que bosta de vilão Então, no final, meus amigos, eu posso dizer que essas histórias, assim, são histórias Despretenciosas Que talvez valha uma leitura, assim, só pra ver uma coisa diferente Se você gosta, por exemplo, de Morte da Família, do Snyder Talvez valha como paralelo pra você ler em leitura Mas agora, se teu dinheiro tá curto Se você não quer gastar com coisas supérfluas Ou sem sentido Batman É uma edição que eu diria pra você que não precisa Nem a continuação, eu acho que não precisa Eu ainda estou relendo essa parte, a segunda parte, na verdade, do Imperador Pinguim, né Pra trazer também um vídeo pra falar da segunda parte desse encadernado aí, dessas histórias Mas eu não acho que vale a pena você gastar um dinheiro em relação a isso, né Acho que é melhor você economizar um dinheiro, por exemplo Que se você pegar duas edições de R$44,99 já dá aí quase R$100 Pra comprar uma história mais significativa do Batman, por exemplo Se você pegar, por exemplo, um Mongo das Bruxas, um Cabelo das Trevas Sei lá, qualquer outra história clássica do Batman Vai valer muito mais a pena do que essas duas histórias aí Que não, de novo, não são ruins Mas também não te, sei lá Não tem nenhum significado importante pro Batman De novo, são histórias que são bem despretensiosas Você lê, tipo, você diz assim Ok, não me agrediu Mas também não me trouxe nada de diferente Beleza, então meus amigos Então tá aí, Imperador Pinguim Essa história que a princípio a gente pensa que é do Pinguim Mas não é do Pinguim É do braço direito do Pinguim Mas na verdade a gente descobre também Não é do braço direito do Pinguim, né É, tipo, cheio de camadas também Este arco, hein, né Mas agora eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui Se você vai pegar essa edição Se você tá afim de pegar Se você já leu também Me diga nos comentários aí O que você achou Bem como, deixa sua curtidinha Se inscreva no canal se você é novo ou nova E é isso, eu vou ficando por aqui Valeu pela sua companhia Até a próxima E fui! E é isso, eu vou ficando por aqui E é isso, eu vou ficando por aqui E é isso, eu vou ficando por aqui